Música Uma das formas mais tradicionais do bushcraft de se conseguir o fogo É através da utilização do aço e do quarzo E vai ser assim que a gente vai produzir o nosso fogo agora Música A pedra cortará uma vala no metal Removendo pequenas limalhas que se incendeiam no ar Produzindo uma fagulha Que ao cair sobre a isca de material carbonizado Criará uma brasa Ponto em comum de todas as técnicas primitivas de obtenção de fogo Material a ser carbonizado Poderá ser conseguido a partir de tecidos de algodão Raízes ou mesmo madeira podre Música 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 Os alimentos que nós vamos preparar nessa viagem nossa São muito simples na verdade Todo esse tipo de comida aqui a gente já está acostumado a ver no dia a dia Não tem nada sofisticado aqui Nós temos legumes como cenouras, batatas Temos aqui um excelente pedaço de carne de porco que vai ser assado na fogueira Café Adossado com açúcar mascavo Vamos ter mel para o nosso pão Obviamente não pode faltar o bacon A rapadura E o queijo provolone Como eu já falei para vocês, então isso aí é tudo comida que a gente vê no dia a dia É muito simples, não tem nada de sofisticado E muito barato também E é uma delícia poder preparar esse tipo de alimento no meio do mato Numa fogueira como essa, num local como esse que a gente está aqui Esse é um dos grandes prazeres do Bushcraft Música 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 A arte do Bushcraft está relacionada com a capacidade humana de se viver junta na natureza Confiando principalmente no entendimento e no conhecimento da terra que nos cerca Música E esse é um conhecimento que há muito tempo foi carregado por nossos antepassados Mas que continua disponível aqui hoje em dia Para que nós também, pessoas do século XXI Venhamos igualmente a adquirir e a transportá-lo em nossas mentes e em nossos músculos Tal qual nossos ancestrais um dia também o fizeram Música 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 Hoje nós temos um convidado bastante especial aqui Que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a técnica de curtume Que ele tem usado para desenvolver e confeccionar esses produtos de pele e de couro Bastante relevantes Hoje nós estamos aqui com um convidado bastante especial É o Vinícius Campagnol Que vai falar com a gente um pouquinho sobre as técnicas de curtume Que ele tem usado para desenvolver e fabricar peças de pele e de couro Hoje nós temos aqui um convidado bastante especial É o Vinícius Campagnol Que vai falar um pouquinho para a gente sobre as técnicas de curtume Que ele tem usado para desenvolver peças de pele e de couro Como as que ele está usando aqui agora Totalmente relevantes para o Bushcraft Mas não, vamos fazer isso de novo que não ficou bom Esse daqui é um outro exemplo Essa daqui é uma outra peça Esse daqui é um... Já essa peça É um colete feito por pele Esse colete foi feito com pele de carneira Pra acabar Pra finalizar O que torna a candeia um produto bastante valioso no mercado nacional e internacional É a extração de óleo cujo... Cujo componente... O que torna a candeia um produto bastante valioso no mercado nacional e internacional É a extração de um... O que torna a candeia um produto bastante valioso no mercado nacional e internacional É a extração de um produto cujo componente essencial é chamado de alfabizabolol Esse componente é obtido através da extração... O que torna a candeia um produto bastante valioso no mercado nacional e internacional É a extração de um óleo cujo... Cujo componente essencial... Qual que é o problema de decolhar cujo componente essencial? O que torna a candeia um produto bastante valioso no mercado nacional e internacional É a extração de um componente cujo... O que torna a candeia um produto bastante valioso no mercado nacional e internacional É a extração de um óleo essencial cujo principal componente é chamado de alfabizabolol Esse componente é obtido através do refinamento do óleo de candeia adulto O óleo da candeia tem dificilidade... O olho da candeia tem propriedade. Eu vou olhar pra outra direção. Fecha o olho, Tadiocos. É uma boa ideia. Já esse colete? Já esse colete? Esse colete? Já esse colete?